Deixa-me perguntar-lhe como é que viu o jogo, se é um resultado justo esta vitória do Sporting? Falhou menos, ganhou. É um derby, é isto. Quando nós falhamos ou quando cometem poucos erros, o Sporting aproveitou os erros do Benfica e venceu bem. E esta época, é uma época já para pensar na próxima ou ainda para tentar lutar pelo que ainda há para fazer? Liga dos Campeões e Campeonato. Um clube como o Benfica, não podes pensar que já acabou a época. Um clube tão grande que tem-se que honrar essa camisola. E quem veste essa camisola tem que ser grande. Não podes ser medíocre, não. Tem que ser grande. Porque essa camisola é uma camisola muito grande. E é uma camisola que todo jogador que tem que dar... Às vezes podes até perder o jogo, mas tens que dar tudo. E estes jogadores são grandes? Para alguns que estão ali, não. Esta é a minha opinião. Obrigado, Pedro.